Bom, pessoal, é coletiva do Abel Ferreira após o jogo do Palmeiras com o Red Bull Bragantino. E o descontentamento dele com muitas coisas, né? Vamos ouvir? Abel, aqui, boa noite. Pelo menos hoje dá para perceber que o senhor está esgotado, o que acontece em extracampo aqui dentro do futebol brasileiro. Você até comentou agora há pouco dizendo que quando estiver cansado, o senhor pede para sair. Até em cima disso, o que te deixa ainda fascinante com o futebol brasileiro para ter uma continuidade no trabalho? Os meus jogadores e o Palmeiras. É o que me prende aqui, só. Os meus jogadores e o Palmeiras. É o viver dentro daquele CT. Eu sou feliz dentro do CT. Tudo o resto que se passa e o que eu não controlo, posso fazer é falar só. É o que me prende aqui. É a satisfação de estar num sítio onde querem que eu esteja. Onde eu sinto que os jogadores querem melhorar e serem melhores. É isso que me faz ficar aqui. São os meus jogadores, só. Os meus jogadores e o clube, só. Abel, boa noite. Celso Ardengue, da nossa palestra. Durante a transmissão, o narrador do Premier disse que, ele fez uma leitura labial, que você, quando recebeu o cartão amarelo, dito por você injusto e até por nós aqui, enfim, você falou em perseguição. Eu queria confirmar isso, se de fato você entende que houve uma perseguição no jogo ou até há uma perseguição com a pessoa, Abel Ferreira, por parte da arbitragem. Não falo sobre isso, não falo. São factos. Vocês têm televisões, têm câmaras. Quando eu tenho aqui que, as causas, falem das causas, não falem do acontecimento, do acontecido. Ah, ele deu um pontapé no microfone do estádio, faltava um minuto para acabar o jogo. Vocês viram alguém a falar do escândalo, do canto não marcado a nosso favor? Alguém falou disso? Você falou, mas os outros, eu não vejo vocês, desculpe dizer isso, eu não vejo você na televisão. Não sei se está, se calhar até está, mas eu não estou, mas eu não vejo. Mas quem está aí, está com isto, ninguém falou nisso. Toda a gente disse assim, aquele ali, Abel Ferreira, matou o microfone, deu-lhe três facadas, e deve ser condenado, preso e mandá-lo embora. Extradital. Foi isso que eu senti. Você viu alguém ver ou falar do canto? Foi escandaloso, escandaloso. Toda a gente viu. Ninguém. Se a gente fala só da minha ação, certo? Eu não tenho as melhores ações, como ainda foi hoje. Não é? Mas alguém vai falar da causa? Da causa. Por que é que o treinador teve este... Não, não é que só falam do comportamento. E o que é que gerou esse comportamento? Alguém disse que o Arte fez assim, é mão do Andrik. Não foi mão do Andrik. Depois vai dizer ao meu diretor, não, eu marquei uma falta antes. Não pode dizer o dito ou não dito. Foi falar com o Andrik, dizer sim, marquei falta, foi mão sua. Foi perguntar, eu antes de chegar aqui, perguntar, Andrik, o que o Arte disse? Disse que marcou mão. E o meu diretor fez uma coisa completamente diferente. Bom, pessoal, é isso aí. A entrevista da Bel Ferreira, sempre muito sincero, transparente, né? Sempre muito chateado com algumas coisas e tal. Se cobra bastante. Bom, você que é palmeirente, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.